Seja bem vindo ao canal Mundo Misterioso, eu sou o Tom e hoje você será conhecer o caso da missão Apollo 20, uma suposta missão secreta da NASA que levou três astronautas ao lado oculto da lua, onde eles então teriam encontrado as ruínas de uma antiga cidade e também uma nave espacial com dois seres humanoides que estariam em estado de hibernação, e tudo foi filmado, confira agora em Casos Misteriosos. Este caso envolveu a missão Apollo 20 da NASA, uma missão que foi oficialmente cancelada em 1970, porém em 2007, um homem chamado William Rutledge, que disse ter participado da missão, afirmou que ela na verdade apenas se tornou secreta e foi realizada no ano de 1976, sendo conduzida pelos Estados Unidos em conjunto com a antiga União Soviética. Segundo ele, o objetivo da missão era investigar o que pareciam ser as ruínas de uma antiga civilização e uma enorme espaçonave abandonada que teriam sido fotografadas na face oculta da lua durante a missão Apollo 15. William reforçou suas afirmações através de vídeos da suposta missão, que inicialmente ele publicou de forma anônima. Segundo ele, os tripulantes da missão eram apenas ele, a astronauta Leona Marieta Snyder e o cosmonauta Alexei Leonov, que a propósito foi o primeiro homem a caminhar no espaço. Em um dos primeiros vídeos é mostrado o suposto lançamento da Apollo 20. Já em outro, é mostrada a área em que estaria a suposta nave alienígena, que é esse objeto que estamos vendo no vídeo. Essa espaçonave estaria abandonada na lua por pelo menos um milhão e meio de anos e era gigantesca. Aqui nesse outro vídeo, a câmera teria sido acoplada em um telescópio e mostra a espaçonave alienígena à vista de cima com mais detalhes, enquanto o módulo lunar se preparava para pousar. Já agora nesse outro vídeo apresentado por ele, podemos ver que ele disse ser as ruínas da antiga cidade alienígena, a estrutura no foco seria a única estrutura que parecia estar intacta e eles a chamaram de a catedral. E finalmente temos as imagens de dentro da espaçonave alienígena, onde podemos ver a tripulação da missão observando o primeiro corpo encontrado, que segundo William, seria da piloto da espaçonave, que provavelmente estava em um sistema de hibernação coberta com algum tipo de geoprotetor, e esse ser acabou ficando conhecido como a Mona Lisa. Essas conexões metálicas no rosto dela seriam aparatos de navegação que estavam diretamente ligados aos sistemas da espaçonave, e essas conexões teriam sido removidas para que o corpo do ser então fosse levado para o módulo lunar, notando que um segundo ser semelhante também foi encontrado, mas estava apenas com a cabeça, que também foi capturada pelos astronautas. Quando já no módulo lunar, eles analisaram melhor a Mona Lisa, e William descreveu que ela tinha aproximadamente 1 metro e 65 de altura, tinha cabelos, 6 dedos em cada mão e não tinha narinas. Segundo o astronauta, eles não esperavam encontrar um ser alienígena naquelas condições, e não tinham equipamentos e tampouco experiência médica, e o exame que fizeram foi improvisado. Além dos dois seres, eles também mostraram inúmeros artefatos com escrituras e um suposto idioma alienígena, e relataram ter encontrado vestígios de vegetação em algum tipo de motor na área da nave em que estavam, e também encontraram rochas que expeliam algum tipo de líquido, que provavelmente possuía capacidades medicinais. Também curioso, é que ele descreveu ter encontrado seres alienígenas muito pequenos, de cerca de 10 centímetros de altura, que estavam dentro de tubos de vidro espalhados pela nave, mas não foram divulgados em nenhum vídeo. E pra finalizar, William Rutledge seria vivendo escondido na África enquanto vazava todos esses vídeos, talvez porque lá se sentisse mais seguro, e quanto a Mona Lisa, ele afirma que ela não estava morta, apenas estava em um estado inconsciente e que certamente está sendo mantida viva em algum lugar no nosso planeta. E então, esse foi o caso da Apollo 20, deixe nos comentários a sua opinião a respeito do caso, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais através dos links na descrição, e se gostou do vídeo, avalie e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará mostrando seu apoio ao canal. Fique bem e até um próximo mistério.